Fala pessoas! Estou aqui fazendo esse vídeo para reativar o canal, eu jogo Doom em inglês no meu outro canal, e aqui em português eu vou fazer esse jogo aqui, que eu acho que é bom. Dizem que ele fica muito difícil depois do quarto estágio, porque é um jogo perfeito para ser jogado em co-op, mas vamos tentar assim mesmo, e mesmo assim, como é mais para me divertir, e eu sei que vai ficar muito difícil, eu vou pôr na dificuldade mais fácil que tem. O jogo está meio alto, deixa eu dar uma baixada, não sei como vai ficar o áudio aí para vocês, nossa já está no mínimo e já está muito alto, tudo bem né? Bom, isso aqui é um tutorial, muito chato inclusive de ser feito, mas o jogo funciona como se fosse um Tower Defense no Doom, então aqui vai aparecer, depois de cada wave, algumas coisas, eu não posso deixar nenhum monstro passar aqui, nenhum, como é o tutorial você pode deixar alguns. O barulho da arma é bem chatinho, aqui vocês vão ver que vai aparecer os itens, e apareceu a 12, que já melhora um pouquinho a situação. O jogo é bem complexo, vai comprar vários itens, eu achei ele muito bom, infelizmente não dá para usar nenhum tipo de Dedeon com o tipo Brutal Doom. O jogo inclusive tem algo muito chato, que é vidas, então você tem vidas limitadas, você pode comprar vidas, mas é bem complicado. Isso limita bastante o jogo, inclusive para quem joga em co-op. Mas o... Eu queria usar Brutal Doom dele, não consigo, talvez uma versão antiga conseguiria, inclusive tinha um hack para deixar as vidas infinitas, que também não funciona. Pegamos o Chain Gun aqui e vamos lá. Eu ia gravar esse jogo aqui para o canal inglês, mas já tem outro jogo lá, que eu estou finalizando. Depois de meses, voltei a gravar. Bom, matar os hologramas aqui. Finalizado o tutorial. Parece o mission complete. Aí você vai falar assim, pô, você está jogando no very easy? Pois é. Porque o jogo, eu ouvi dizer que ele é impossível, impossível. Na quarta fase. Então eu nem sei se isso vai virar uma série, que pode ser que eu acabe me... Me ficando preso, né? Bom, olha lá, manda visitar, inclusive está em português aqui, está um mestre de português com o inglês, por causa do GZ Doom que eu uso, né? Few days ago, nós perdemos a instalação AC e vários soldados, estou em um total desastre. Eu trouxe para eu mesmo uma arma para reforçar, né? Um rede de reforço, mas é óbvio que eu não tive uma boa sorte, né? Aí não tive... Nada demais aqui, fui. Bom, eu não vou... Eu não tenho muito dinheiro, eu tenho 300 créditos, dá para comprar uma... Aqui você compra os itens, você aperta o use button, que é o meu, é o espaço. Duas vezes você compra alguma coisa, dá para conversar com os caras aqui, né? É um jogo bem interessante, assim, né? Bem complexo, o que esse cara fala? Bem-vindo à última invenção do AC, o HealthPad 2000. Por enquanto está no estado experimental e por isso está totalmente de graça. Apenas tente. Isso vai curar as suas feridas e regenerar a sua pele. Vai, tipo, costurar as suas feridas e regenerar a sua pele. Você vai parecer como se eu tivesse usado o respawn. Bom, eu já estou bem, né? O mapa é colossal dessa base, cara. Eu estou me vendo perdido aqui já. Mas vamos lá. O que é esse aqui? Isso aqui é o Training. Completed. Vamos no outro aqui. Será que é para cá? Para cá. Acho que isso aqui é o primeiro. Eu joguei a primeira e a segunda missão. E not finished. Você entra e já começa. Level 2. Time Spent. Está ali em cima. Deixa eu dar uma diminuída aqui no... Aumentada. Deixar esse HUDzinho assim, desse jeito, ficar melhor. Bom, os bichos já devem estar aparecendo ali. Ele te dá uma dose aqui no começo. Já facilita. Infelizmente, não tem o Brutal Doom. Mas o jogo, ele dá uma... Está vendo? Tem umas pausseiras de sangue que costuma cair. Nada demais. Bom, você vê, ó. Tivemos aí uma... Um Aave passou. Temos, então, itens para pegar. Bem tranquilo essa segunda estágio aqui. Depois as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. Sinceramente, pode ser que nem fique tanto, né? Porque eu estou acostumado a jogar no Hutch Me Plenty. Nightmare eu não jogo Doom porque é muito abusivo, entendeu? E eu gosto de jogar em mods que são meio apelões. Então... Opa, eu tomei dano daquele spin ali? Ah não, é tiro mesmo. Os caras estão me batendo e eu... A mesma arma ainda. Bom, eu não sei se mudaram essa aqui. Os soldados não estão me acertando muito. Isso é bom. Beleza. Arminha diferente aqui. Eu sei que tem umas minas para colocar no chão. Não sei que hora que eu pego. Se eu ficar parado, os caras me acervam. Então, continuo andando. Como essa missão já passou... Esse vem daqui também. Tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui é uma mochilinha que tem mais munição. Ah, sem falar que eu estou experimentando a qualidade de vídeo, tá? Eu gravei o inglês e a qualidade ficou bem baixa. Infelizmente. Acho que meus padrões para vídeo aumentaram durante os anos. E eu esqueci de atualizar. Bom, acho que agora eles vão vir pelo outro lado também. Por enquanto é muito tranquilo, né? Peguei uma 12 Super Shotgun aqui. Diferenciada, né? Bom, os bichinhos diferentes. Aí, ó. Fui em direção ao tiro. Um animal mesmo. Infelizmente, não é um brutal doom, né? Que fica muito melhor. Aí, peguei as minas para colocar no chão. Eu não sei quantas coisas tem. Vou pôr umas minas aqui. Não sei de onde eles vão passar. Mas tem muitas. Você ganha muitas, cara. Sinceramente, é bem tranquilo até, hein? Lácuo dá para não pisar nelas. Você vê que não dá nem para perceber que elas explodiram de tão suave que é as explosões. Se fosse um brutal doom, já estava tremendo a tela aqui. Explosão atômica. Bom, eu vou jogar umas minas aqui porque eu sei que isso aqui vai abrir. Tá vendo? Eu joguei só essa missão aqui e a outra eu comecei, mas não foi até o fim. Calma aí, galera. Vocês estão muito rápidos. Nem esperaram pegar mais munição, né? Bom, tá bom, né? O que eu tenho de arma aqui? Ali explodiram já. Eu sempre gostei de Tower Defense. Peguei uma Rocket Launcher. Vai ficar bem tranquilo agora. Esse Rocket Launcher é super lento. No Brutal Doom, eu estou acostumado que é muito mais rápido. Você consegue ver. É ruim que você erra, né? O tiro é tão lento, olha lá. A gente vai descobrir agora se o jogo é realmente difícil ou não. Agora não, né? Na próxima missão. Falam que os piores são esses aqui. São bem rápidos. Errando tudo. Esse missão é tão lento. Parece ser eu correndo. As cruz vão correr, olha lá. Olha. Eu sou tão rápido quanto o foguete. Olha ele querendo passar, tá vendo? Acabou. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né? Vamos ver as outras. São 45 fases, tá? Dizinho que demora dias e dias pra você zerar isso aqui. Muito bom. Bem complexo. Bom, minha vida tá cheia. Se eu entrar aqui não vai mudar nada, né? Great. Então, oh yeah. Need more beats. Soon your local Abonware shop. Os posters bem legais aqui desse mod. Hack the movie. Doom Builder. Vamos direto pra segunda fase, se eu achar. Pra cá, né? Isso aqui é a mission 3. Então vamos na mission 2. Tier 1. Not finished. Bom. O problema disso aqui, meu, é que ele não te dá uma 12 de começo. E eu não pus botão pra pulo aqui. Pus? Pus. Ah, veja só. Bom. Ah, tem uma 12 ali na frente. Se eu pegar dá tempo. Pra essa missão aqui, eu cheguei a comprar coisas. Agora eu vou sem comprar coisas. Eu espero que eu consiga. Bom, os caras estão vindo. Deixa eu avançar um pouco. Pra me adiantar aqui. Quantos tiros eu tenho? 45? Beleza. Tá suave. Vamos adiantar aqui. Ficar de olho, né? Porque pelo visto aqui, você vê que o mapa é bem grande. Tem uma entrada ali, né? Não dá pra não cair aqui, que eu acho que é mortal. Acredito eu. Você vê que tem montanhas diferentes. Cada fase é um planeta. Esse mod diz que levou 7 anos pra ser feito. Então, ele tem uma qualidade assim... Muito boa, até. Só ficaria perfeito se desse pra usar o Brutal Doom, viu? Tentei o Bolognese. Quem conhece o Brutal Doom sabe que ele tem um mod chamado Bolognese. Que ele é universal. Que funciona até mesmo em jogos que tem armas diferentes. Ele não altera as armas. Não funcionou nesse aqui, misteriosamente. Não sei porquê. Talvez funcionasse no Zandruenum, né? Que é outra versão de cliente de Doom, mas... Não estou com muita... Eu vou vir o Geyser Doom mesmo, que eu tô acostumado. E até porque o Bolognese, ele tem... Um efeito de sangue lá que colocaram. É... Blood Mist. Muito ruim. Incomoda um pouco. Bom, por enquanto é tranquilo. Acho que eu subestimei minhas... Minhas habilidades no Doom, viu? Bom, peguei tudo. Peguei. Estou sem itens. Nego um item. Não. I have not. Isso aqui. Matar os pinks que vão na frente, né? O tiro não pega porque eles estão na frente mesmo. Só desvia. Muito bom. Muito bom. Não problema. E aí, vocês vão me dar umas armas legais agora ou não? Uma dozezinha de novo, pô? Nem levei dano, eu acho, dessa vez, né? Vamos lá. Quatrocentas balas? Ah, apareceu do outro lado. Agora tem uns bichos diferentes, mano. Agora sim a gente vai ver se o bicho pega. Olha. Bicho violento, hein, meu? Devia ter colocado uma Sentry Gun aqui. Olha só a velocidade, meu. É, agora eu sei porque o jogo é difícil. Você viu? Tocou até o alarme. E aí vocês me quebram, cara. Você viu o bichão passando a milhão? Agora eu sei porque falaram que o jogo é difícil. Otato. Fourth wave complete. Fourth wave complete. O que que tem aqui atrás? Nada. Olha eu andando, dando... Dando volta, sendo que eu tenho que pegar as coisas lá, meu. Vai que tem uma... Demons are approaching Tô ligado Cadê o Rocket Launcher, cara? Isso que é o ruim desse jogo Ele podia ter um pouquinho mais de, né? Olha O que é esse Rocket, mano? Quem tá atirando isso? Olha os caras, meu Eles não derrubam o Rocket Launcher pra mim, não? Cara, que legal, meu Fica de olho, ó Pode vir dos dois lados Levei dano, hein, cara? 54 de vida ali Vou ter que ficar de olho, senão os caras passam por trás de mim Aí, ó Vou pegar uma vidinha 100% de vida Vou pegar umas minas Mano Não quero nem ver, mano Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Alguém mandando mensagem no WhatsApp Agora não dá Do lado direito vai começar a vir já Ui A resistência do... Que isso, cara? Tem uns caras atirando ali com um estilo diferente Bom, do lado direito ainda não veio ninguém Tô preocupado já Não tá pegando os tiros, mano? Não tá pegando os tiros, mano Que bicho é aquele, meu? Que isso, é uma bomba? É Bom O que que temos aqui? Tem um rocket launch? 7th wave E aí Eu vou pegar umas minas Eu vou pegar umas minas Olha só Catarsis Chama catarsis os caras, mano Olha o cara vindo por aqui, meu Tô nem vendo, tô nem vendo Pode vir Isso aqui vai demorar Vamos jogar na cautela Só tem esse ultimo Monster Left 1 é esse mesmo Tranquilinho Tranquilinho Vamos lá Pegar vida Já tenho tudo Rocked Loud Uhum Gastar tudo E caso aconteça algum desastre Toma ele Olha o cara dando a volta Meu Vocês estão ferrados Quatro monstros só Um monstro Cadê a final wave Bom usei todas as bombas Cara Provavelmente entrar aqui não vai tão fácil Recuperou minha vida toda Olha não terminou O cara São quantas waves Ele não fala Não desista ainda Vou desistir amigo Don't give up yet Aqui ó Fica de olho aqui Senão os cara passa Então esse jogo é feito para ser jogado co-op Eu não sei se ele é... Gente eu li os comentários Ele é insuportável Para jogar sozinho Só que eu ouvi dizer também que ia sair uma versão nova Que ia equilibrar as coisas Agora resta saber se essa é a versão nova ou não Se for eu estou... Eu estou tranquilinho Vai ser um jogo... Suave Estourou aqui a bomba? Estourou Final wave agora? Dez? Ou não? A final wave Peguei isso aqui Aí o plasma gun O design dessa plasma gun parece muito do brutal doom inclusive Nossa que tiro lento cara Cara não vou apagar esse demon aqui Eu vou... Ficar de olho nesses caras aqui Que isso cara? Bom sobrou 3 barões Bom... Passei tranquilo Volta um... Não deixa ele passar mano Gastei um monte de mina aqui Deixa ele passar Vamos ver se ele morre Para de atirar amigo Vem pro pau Ele desvia das minas? Não é possível Deixa eu ver se ele desvia Não é possível Aí tem que pisar bem em cima Tranquilo Olha... Tá tranks hein meu Ganhei um bônus ali por ter levado menos dano Bom... Então tá bom né? Vamos comprar uns negocinho agora Quanto tem dinheiro? 3.700 Vida? Acho que é 1.250 Eu posso comprar... Eu gosto de comprar esse aqui ó Aqui ó... Se aperta uma vez ele aparece Marine Reinforcements Você pode comprar uns amigos Ué? Apertar... Clicar duas vezes E é só 100 mano... Muito barato Eu não posso comprar mais? E turrets Babau, babau Babau, babau Barulho estranho É... Bom... Esse aqui é o tier 2, certo? Esse aqui é o que? Missão 4 Essa é a missão 3 ali Let's go Ó a musiquinha mano Esse aqui eu vi o cara jogando num vídeo do gameplay Ele falando que tava apanhando Bom... Que que eu tenho? Eu tenho só uma pistola Ó a musiquinha mano Tá tirando... Cadê a 12? Antes de pegar a 12 Deixa eu ver se consigo pôr os itens no chão aqui Cadê os inimigos? Tá vendo ali Cadê? Aqui ó... Você aperta o colchetes Cadê? Não foi... Tinha que pôr fora da base mano? Ah... Tem que apertar duas vezes mais rápido Aqui ó... Pronto... Coloquei todo mundo Até... Os caras até mataram pra mim Não vai pular em o animal Beleza Cadê a 12? Mano conseguiu pegar 12? Peguei já Tô loucão Tô loucão Tem aqui... Aqui as balas E aqui embaixo as vidas Beleza Bom... Vamos avançando... É só dois caminhos Tranquilo... Tranquilo... Vem agora do outro lado ali... Vamos lá galera... Vamos detonar hein... O cara falou que ficou difícil isso aqui pra ele... Se eu terminar muito fácil essa fase... Eita... É porque então o jogo foi... Arrumado e eu vou passar mó... Vou passar mó facilidade... Veja só... Vou passar facilidade... O que pra vocês não deve ser muito legal né... Se você quiser ver eu jogando algo difícil... Vai lá no canal em inglês pra você ver... Insuportável a fase... Eu tenho que dar reload mil vezes na... Na fase... Bom... Tá muito tranquilo viu... Fui iludido... Não tem problema... Eu não me reclamo de um jogo fácil não... E a gente nunca sabe né... Pode ser que a coisa vai ficando difícil... Bom... Vou colocando aqui... Quantas eu tenho? Não tenho que fazer... É... Tá muito fácil! Isso que dá ali... Comentário na internet... Ai... acabou! Um monstro... Leio um pique de cada lado... Nossa... Tá tremendo o que aconteceu? Changanas podem ser details.. Mas eles estão... Rocket Launcher? Recebi já? Recebi cara! Ah, pelo amor de deus! E aí é um pinkzinho aqui, rapidão! O problema é os pink, né? São muito rápidos! Olha que legal! Lembram o Wormwheel Tournament, né? Aqueles mapas no espaço! Que que é esse Kakodemo gigante? Ih, acabou as balas! Ih, o bicho tá subindo, mano! Vai ficar esperto do outro lado, vindo correndo! Ó, meus amigos já morreram aqui, mano! É porque eu acho que essas turbits atiram nele também! E se eles pisarem nesses? 7, espera! O que é isso? Você viu essa super shotgun? Beleza! Cadê a super? Ué, não peguei? Agora peguei! Tem até a vindo do outro lado. Cai a super Scagel! Salz! Absalto! Meus brothers estão detonando Vou ficar só olhando Deixa eu até subir aqui E ficar só olhando pra ver Vamos dar uma observada Ó, apareceram bem perto agora É, não vai dar pra O que acontece Acho que muita gente coloca no modo mais difícil E aparecem uns caras muito perto Aí já matou meu brother O outro foi um 10 waves, né Vamos ver quantas waves é esse aqui Nossa, que easy, cara Não vou falar que tá fácil, né Porque pode ser lá pra frente o jogo apela Porque tem jogo que é assim, né Olha esse cara, meu Tranquilo Tranquilo O problema é que acho que você gasta seu dinheiro, né Gastei tudo aqui E aí você usei um monte de coisa que nem foi tão útil assim Bom, vamos lá 5 mil de créditos Vou comprar 4 de novo É 4 que pode Babau, babau Babau, babau Babau, babau Babau, babau Babau, vamos mais uma antes de finalizar o vídeo Porque até agora Tá muito easy Mas é um jogo que Sei lá, né Como você só tem 3 vidas Não dá pra ficar Como falaram que é difícil Melhor não arriscar Mission 4 Essa aqui mesmo Ih, é escuro, mano E peraí O portal é aqui De onde eles aparecem Ué, meu Aí você me complica Eles vêm do espaço É só um monstro As músicas é legal, hein Deixa eu pausei Tem 500 que não der tempo Oxi, o que eu comprei, mano? Barril? Putz, eu comprei o barril errado Animal Pra que que eu vou querer um barril, cara? Cinco negro Aí sim Será que essa missão aqui Ué, tem um cara morto já Ah, não, não Eu achei que era dos meus Ih, só vão vir voando, cara O problema é esse Essa caveira, ela é rápida, hein, meu Não pode deixar ela passar, não Imagina, ela entra ali e faz um gol Para de levar tiro, tio Ih, caiu O cara pulou, mano Achei que morria Imagina se eu caio Eu tô ferrado Tem uns negócios aqui também, ó Que eu não consigo pegar Mano, tomar cuidado com esses bichos Matar aquele cara ali, ó Tá faltando um monstro, onde? Mano O problema é ele passar direto Cara, o bicho sumiu, meu E aí, brother, você viu? Dá pra subir, eu acho, hein Se você cair Bom, o jogo deve ter bugado, né Olha onde o bicho tava, mano Bom O problema é que é muito longe, cara Olha o cara atirando na parede, quer animar? Dois monstros Será que eles vêm por trás também, mano? Eles vêm por trás, cara Ah, por trás pode vir, porque não vai entrar tão fácil O problema da Super 12 é isso Olha o bicho ficou parado ali, ó Cadê minha arma? Cadê a real gun? Valeu, mano Só de mais armas melhores aqui Pegar mochilinha Não tem mais nenhuma arma nova Ah, os Kakodemo é diferente, mano Tá vendo dos dados? Tá Ficar de olho aqui Mas é que isso aqui não tem possível Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Morreu O que vocês tão fazendo aqui dentro, cara? Vamos pra fora Vamos pra fora Mano, os caras tem rocket launch Nossa, nem eu tenho Agora eu tenho Nossa, agora vai ser mais fácil O cara desviou, mano Nossa, o rocket é mó lento, olha lá Até minha avó desvia Falta só aquele O problema é a 12 de longe, né Muito mal feita essa fase Tem outra arma Tem Escutei um barulho estranho, cara Vocês não tão abrindo a janela, né? Espere oposição pelo chão Ah, abriu uma ponte Olha só Olha só Orra Tá de cor, hein, meu Nossa, quase que me acerta, meu irmão Bom, só não pode deixar passar por aqui Então aqui você segura primeiro Depois vai pra trás e vê aqui o que tem Parece tranquilo Bom, as minhas minhas Bom, as minhas minhas Com licença, senhores Pronto 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 Vou ver esses bichos aqui, mano Se eles passarem, cara Não pode deixar passar nenhum, mano Devei dano que não deve levar Três monstros Bom, por enquanto tá tranquilo Colocar mais um aqui Ah, aqui também Já era Olha Tiro na boca Nossa, essa foi easy Final já é muito fácil Tem que ficar esperto com esse cara aqui, ó Ele solta as caveirinhas, mano Aí, ó Vocês não vão passar não, mano Na última vez vocês passarem Eu vou ficar puto, mano É, ó É É É É É É É É Então, né Bom Ganhei mil de bônus ainda Bom, galera Deixa eu salvar o game aqui Colocar o nome, tipo É Strong One Que eu já fiz Já tinha salvou no outro lá Que eu ia fazer inglês Bom É Esse foi o vídeo de retorno aqui Pro canal, né Eu Os jogos que eu mais gosto de jogar É Doom mesmo, assim Pra gravar vídeo Acho que são simples Eu acho divertido Esse aqui está Bastante fácil, né Os caras falaram que é bem difícil É que eu tô acostumado com jogos Doom muito difíceis, né Mas Vamos ver São 45 fases Pode ser que as coisas ficam bem difíceis Eu ainda tô no Tier 1 Né Tinha Tier 2 3 Vai saber se fica bem mais complicado Mais pra frente Espero que sim Pra gerar um desafio aí pra gente Tá certo Obrigado pela visita A gente fala Até mais